Música A quarta-feira da construção civil, mobiliário e decoração do Vale do Taquari já contabiliza bons resultados. Desde a abertura oficial realizada na noite de quarta-feira, eventos não faltam. Ontem, ao longo do dia, ocorreram eventos técnicos e de negócios. A segunda rodada multissetorial de negócios foi organizada pelo SEBRAE como uma maneira de identificar clientes e parceiros em potenciais. Ainda integrando a programação técnica da ConstruMóvel, ocorreu na noite de ontem a palestra com o engenheiro civil Daniel Reis sobre sustentabilidade. Mais conhecimento para o segmento que apresenta crescimento a cada ano. Nos últimos cinco anos foram mais de 5.400 imóveis novos, mais de 1.200.000 metros quadrados de área construída, que se repete este ano e um setor que representa cerca de 10% da economia e 10% da geração de oportunidade de trabalho também. E um setor que é referência já no Estado. E para o orgulho de todos nós, são muitos os empreendimentos que são feitos fora de lajado por gente daqui, daqui da região, e também muitos investidores de fora que aqui investem, acreditando no futuro desta terra. Vendo o aspecto organizacional e de infraestrutura, tudo de acordo com a expectativa. Agora o que nós estamos vendo é uma superação, mais uma vez, é na beleza estética dos estandes, na qualificação dos estandes aqui instalados. Realmente, mais uma vez, os profissionais que atuam na área e os empreendedores do setor se superaram nesse aspecto. Estão de parabéns os expositores. Expositores que aproveitaram a feira para lançar produtos e receber comitivas de profissionais de toda a região. Dos 300 expositores que integram a feira, 70% são do Vale do Itacoari e 30% são da região metropolitana e serra. Presente no evento está o estande da Univates, que está localizado no Espaço Lazer, no pavilhão 3. Destaque para o trabalho realizado por professores e acadêmicos dos cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, design e técnico em edificações. O que nós podemos notar nessa quarta edição é que o tema Construindo Novo se refletiu, inclusive, na preparação dos estandes. Os expositores se preocuparam, inclusive, em inovar na maneira de montar, não só para o resultado, mas através de um trabalho preventivo, através de um trabalho organizado. O que se notou é que não existia aquela correria e aqueles imprevistos de última hora, por quê? As pessoas planejaram seus espaços com muita antecedência, porque sabiam do resultado que iam obter aqui. Apesar de toda essa expectativa, o que nós temos notado já no segundo dia do evento é que o resultado tem sido superado em todos os expositores, em todos os estandes com que nós temos conversado. Nós iniciamos essa previsão com uma faixa de 15 milhões de reais em negócios realizados. Se continuar a expectativa baseada nos números dos primeiros dois dias, com certeza esse valor vai passar de forma significativa. Eu arriscaria até um incremento de 20% em cima desse número esperado inicialmente. Inspiração para todos os gostos, o espaço lazer é uma das novidades da ConstruMobil deste ano. Além da proposta de oferecer espaço aos profissionais da área mostrarem o seu trabalho, o visitante pode encontrar produtos exclusivos e contar com o apoio de decoradores que contribuem para a construção deste ambiente. E para isso, opções não faltam. O nosso trabalho se refere a isso. A gente adapta coisas que o cliente tem em casa a produtos novos, ficando em um ambiente exclusivo e dentro das necessidades dele. Qualquer espaço dentro da sua casa ficará melhor tendo uma pessoa especializada na área. Ele terá um custo menor tendo uma pessoa sabendo todas as áreas que pode atuar dentro do ambiente e deixando ele mais tranquilo.